Quero chorar, não tenho lágrimas, que me rolem na face pra me socorrer. Se eu chorar, talvez me xabafasse o que eu sinto no peito, eu não posso dizer, só porque não sei chorar eu vivo um dia a sofrer. Estou certo e o riso não tem nenhum valor, a lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim o quis de mim te separar, eu quero chorar, não posso vir lá em mim chorar. Quero chorar, não tenho lágrimas, que me rolem na face pra me socorrer. Se eu chorar, talvez me xabafasse o que eu sinto no peito, eu não posso dizer, só porque não sei chorar eu vivo um dia a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas.